A questão do processo neste tipo de trabalho que eu defendo é não só extremamente importante, como é aquilo que define o próprio trabalho. E por isso é que eu digo que Duchamp fez obras com coisas que já existiam e aí abriu um campo novo nas artes, um campo enorme, porque ao transportar um objeto de um sítio para o outro, dando um tratamento, ainda foi muito engenheiro, alterou, digamos, o contexto desse objeto e assim criou uma obra nova, uma coisa nova. Nós agora, com as novas tecnologias, temos meios para não já pegar em qualquer coisa que existe, mas conseguir, através dos meios tecnológicos, que esses próprios meios gerem coisas que não existiam. E, portanto, através de processos, neste caso, programas, algoritmos, o que se quiser, mas, portanto, nós temos hoje meios para desencadearmos uma ação, um processo, que vai fabricar qualquer coisa que não existia antes. E isso é que é novo. E eu acho que isso é que abre uma porta enorme, uma nova porta à criatividade e à produção artística, porque o artista, de certa maneira, o Duchamp também já não controlava muito bem a própria obra, na medida em que ele, quando vai comprar o Rinaldo, vou descobrir entre 20 modelos diferentes, mas só havia 20, não havia... não foi ele que o fez, quer dizer, ele não fez aquela peça. Ele, de certa maneira, fez uma escolha, fez uma escolha. Portanto, de certa maneira, o artista já não tinha um controle total sobre a obra, como é o artista que pinta um quadro e que controla tudo a promenor. Não, ali já não. Essa questão já não era importante. E hoje, com os meios técnicos, tecnológicos que temos, a questão do controle não se põe. O nosso papel é desencadear um processo e poder-se ver o que é que ele vai dar. Quer dizer, isto é uma atitude completamente nova. Então, tem que ver em que o artista se distancia bastante do produto final, digamos, da obra de arte. Distancia-se, no meu caso, distancia-o muito porque, digamos, as pinturas que estes robôs fazem já têm uma componente própria deles enorme, muito grande. Sou eu que ligo o robô, sou eu que admito o algoritmo, sou eu que, inclusive, posso poder escolher as cores com que ele vai trabalhar, etc. Mas isto é tudo insignificante face ao processo em si em que esta máquina já tem uma autonomia enorme para fazer coisas que não estavam por vistas. Então, nesse sentido que eu digo, enquanto o Duchamp fez obras de arte com coisas que já existiam, nós agora podemos fazer o que fazemos.